Engenheiro elétrico de formação Delcídio do Amaral tem uma extensa carreira ligada ao setor de energia. Foi o engenheiro-chefe da construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, trabalhou como diretor da Shell, na Holanda, e comandou a Eletro-Sul. No governo, Itamar Franco foi ministro de Minas e Energia e presidente do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce. Em 98, se filiou ao PSDB e foi diretor de Gás e Energia da Petrobras durante o governo Fernando Henrique. A aproximação com o Partido dos Trabalhadores aconteceu em 2001, quando foi secretário estadual do governo Zeca do PT, no Mato Grosso do Sul. No ano seguinte, já no partido, foi eleito senador pelo Estado. Ganhou projeção nacional em 2005, quando presidiu a CPI dos Correios, responsável por investigar o mensalão. No segundo mandato, como senador, presidiu por duas vezes uma das principais comissões da Casa, a de assuntos econômicos. Delcídio, que sempre teve um bom trânsito entre os parlamentares, foi o líder do governo no Senado durante quase todo o ano de 2015, até ser preso em novembro. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de que ele estaria atrapalhando as investigações da Lava Jato. Delcídio foi o primeiro senador preso no exercício do mandato, desde a redemocratização do país.